Hoje eu queria ler um e-mail e respondê-lo porque eu creio que a pergunta que essa pessoa traz afeta muita gente. É possível você amar uma pessoa, mas não gostar dela? Deixe-me ler esse e-mail. Eu estou um pouco confusa sobre o que fazer com a família do meu marido. Estamos juntos há 13 anos e casados há 5. Todo esse tempo eu tinha a sua família num pedestal, pensando que eles eram uma família muito boa. Isso eu pensava, mas ao longo dos anos tudo que eu recebi deles foi humilhação. Eles nem sequer querem que eu esteja com ele, pensam que ele é bom demais para mim. Alguns zombam de mim, outros me desrespeitam ou me ofendem dizendo coisas como eu não sou inteligente, sou burra. Até me sacrificar para ajudá-los eu já fiz e disso eu não me arrependo, mas agora eu decidi me afastar deles e me separei deles. Estou certa ou eu devo continuar tolerando a maneira que eles me tratam? Veja bem, é muitíssimo importante a gente entender a diferença entre amar uma pessoa e gostar daquela pessoa. Saber também como lidar com as pessoas, porque nós estamos lidando com gente todo o tempo. Gente boa, gente que são amáveis e gente, assim, difíceis de se conviver com elas. Ora, como fazer nesse caso? Você que é casado, casada e os seus parentes do lado do seu marido ou esposa são pessoas assim difíceis. Como fazer? Uma coisa que você precisa entender, primeiro de tudo, é o seguinte. Que enquanto você for casado, você vai ter parentes, você vai ter o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada, você vai ter essas pessoas na sua vida, porque são parte da família do seu companheiro ou companheira. Agora, você tem que saber como viver com essas pessoas. E isso significa ser seletivo, ou seja, escolher, saber escolher quem e quão íntimo você vai ser daquela pessoa da família do seu marido ou esposa. Você pode ser uma pessoa bem íntima, ter uma íntima relação, uma amizade muito forte, um laço forte com a família do seu esposo ou esposa, ou você pode simplesmente ser uma pessoa educada. Vamos lá na casa dos seus parentes, vamos lá, olá, bom dia, boa tarde, como está? Tudo bem, olá, como está? Você vai ser uma pessoa educada. Isso você pode ser, você não precisa ser uma pessoa má e cortar a relação completamente com toda a família do seu companheiro, porque se você fizer isso, vai ser um problema no seu casamento, porque isso vai ofender aquela pessoa, o seu marido ou esposa. Então, você não precisa disso. E tampouco ficar falando mal, ficar criticando os familiares do seu esposo, porque se você fizer isso, você nunca vai ganhar esse argumento, porque é família dele, e você vai acabar ferindo ele falando mal daquela pessoa. Então, deixe estar. Se não tem nada de bom para falar deles, então tampouco fale mal. É uma coisa muito importante a gente saber como lidar com essas pessoas, como viver com pessoas difíceis. O amor não significa que você vai sempre gostar da pessoa que você ama. Deixa eu me dar um exemplo. Se eu encontro um mendigo na rua, ferido, caído no chão, eu posso mostrar a esse mendigo o amor, chamando a ambulância, colocando ele no meu carro, levando-o para o hospital, cuidando dele, depois até dando-lhe comida, roupa, um emprego. Mas isso não quer dizer que eu preciso ser amigo daquele mendigo agora, que eu vou trazer ele para a minha casa e fazer companhia para esse mendigo. Não. Eu fiz mostrar o meu amor quando eu o ajudei no momento de necessidade. E amar é isso. Amar não é sentimento, necessariamente. Amar é você fazer o que é certo no momento que é chamado para você agir. Então, isso é amar. Gostar é outra coisa. É como o próprio Senhor Jesus. Eu tenho certeza que ele amava os fariseus, como Deus ama a todos. Mas eu também tenho certeza que ele não gostava dos fariseus. É só olhar o que ele falou sobre eles. Então, o importante é você saber que amar uma pessoa não sempre significa, nem sempre quer dizer gostar ou ter um relacionamento com aquela pessoa. Amar uma pessoa significa fazer o que é certo no momento que você é chamado, que a situação se apresenta e é colocada a sua reação em questão. Deus abençoe. Até a próxima semana.